Vero louvar a Deus salvador Dizer que é meu único amor Criado no universo é o meu Senhor Quero louvar a Deus salvador Dizer que é meu único amor Criado no universo é o meu Senhor O meu coração Senhor libertou De todas as mágoas Ele me colou Bendito é o nome do Senhor Quero cantar, pular Dovar e exaltar aquele que é Que sempre será o jeito de eles Quero cantar, pular Dovar e exaltar aquele que é Que sempre será o jeito de eles Meu coração Senhor libertou De todas as mágoas Ele me colou Bendito é o nome do Senhor Quero dedicar ao meu salvador Tudo o meu viver e o meu louvor Que mensagem da cruz que Ele nos passou Amor Quero cantar, pular Dovar e exaltar Dovar e exaltar aquele que é Que sempre será o jeito de eles Quero cantar, pular Dovar e exaltar aquele que é Que sempre será o jeito de eles E sempre será o jeito de eles Obrigado.